Fala minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim te falar dessa paletinha aqui da quem disse Berenice, que chama Adoro Celebrar. É uma paletinha multifuncional que tem blush, tem contorno e tem iluminador. Tu pode usar essa paletinha aqui também como sombra, né, se caso tu queira. E eu vim te mostrar o potencial dela, tá? Vou fazer maquiagem aqui junto com vocês, aplicar o contorno, aplicar o blush, mostrar os swatches, enfim, te mostrar tudo que eu achei aqui dessa paletinha, tá? Então se tu já gosta desse tipo de conteúdo aí, de maquiagem, beleza, isso que eu quero, eu quero te convidar a te inscrever aqui no canal. Geralmente a gente tem vídeos aqui uma vez por semana, tá? E também quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram, que é arroba até em promoção, lá no meu stories. Tô sempre fazendo primeiras impressões dos produtos, falando daqueles produtos que eu gosto, aqueles produtos que eu também não gosto muito, eu conto tudo por lá, então já me segue, tá? E no mais, minha gente, vamos lá começar esse vídeo? Gente, eu quero começar falando da embalagem, que é uma fofura essa embalagem daqueles Berenice. Aliás, eles capricham muito nas embalagens, né, gente? Olha só, toda de latinha, tá? E quando tu abre, ela tem um espelho grande, um espelho bem bom aí, ó. Não é daqueles espelhos de plástico, de sei lá o quê, que é aquele espelho que não vale nada, sabe? Aqueles bem ruins da gente se enxergar. E aqui vem as cores. Quero te mostrar bem aqui de pertinho pra tu conseguir ver tudo o que eu vou te dizer, né? Olha só, aqui a gente tem tons que são tons de contorno, um tom de marrom aqui, e aqui é um bronze, né? Pra tu fazer contorno aí, se caso tu queira. E dois tons de iluminador, um tom mais rosado, mais champanhe, e aqui um tom mais dourado. E aqui tu tem um tom de blush mais, é, um rosado, mas tem um brilho dourado. E aqui é um rosinha clarinho, um tom aí bem neutrinho, assim, pra dar um ar de saúde, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês a questão dos swatches, mas eu queria te falar primeiro uma coisa. Que é uma da... Eu acho que é um dos únicos defeitos dessa paleta que eu quero te falar. Vocês estão vendo que a divisão dela não é meio a meio aqui, né? O que eu achei, não... Isso aí não é problema de toque que eu tenho, não é problema de toque. Mas eu quero te mostrar, por exemplo, assim, ó. Eu venho com o meu pincel, eu quero pegar só esse produto aqui. Aí o pincel é grande, aí eu tenho que vir, aí eu tenho que cuidar pra não encostar na cor do outro, entendeu? Eu não sei se ficou claro. Às vezes eu tenho que dar uma achatada, assim, no pincel pra vir pegar só essa cor. Se esse tamanho aqui dessa... dessa... dessa parte da paleta fosse igual a esse aqui, tava ok. Mas o problema é que esses mais magrinhos aqui do canto, eu tenho que, às vezes, fazer uma achatadinha aqui no meu pincel pra poder caber aqui dentro. Então, fica aí só uma... Fica só uma advertência, pessoal, da quem disse bem no início, fazer as coisas mais igualzinhas de um lado do outro, pelo menos pra encaixar o pincel, entendeu? Não é nada que impossibilita o uso, né, gente? Esse daqui, eu tô falando assim, porque na prática, na hora ali de usar, tu vai que vai. Mas eu tenho que ponderar aí, porque eu estou observando a questão da embalagem, estou falando pra vocês que realmente teve vezes, várias vezes, que eu tenho que fazer assim pra pegar só o produto aqui, tá? Vou te mostrar aqui o swatch no dedo, tá, gente? Vamos ver se vai dar certo no dedo. Ó, esse aqui é o bronzer, é essa cor aqui um pouquinho mais avermelhada, parece uma cor, assim, daquelas quadras de tênis, assim, de cyber. Ó, super macio e super pigmentado, gente. Eu vou colocar aqui o swatch aqui no meu braço. Vamos ver se vai dar bom isso aqui, né, gente? Vamos ver se vai dar bom. Olha só. Super pigmentado, muito macio. Vamos pro próximo tom, que é o tom marrom, é esse tom aqui, ó, gente. Vamos ver se eu consigo... Nossa, tá pegando aqui, deixa eu ver. Tá, né? Se estão conseguindo ver aí, vou fazer um segundo swatch aqui. Ó. Tá? E agora vai faltar dedo, mas daí nós vamos passar aqui nesse pano aqui, que eu já tenho um paninho aqui do lado. Agora eu vou pegar esse rosinha, esse rosinha aqui, ó. Pãozinho mais apagadinho que tem na paleta aí, pessoal. Mas, em relação, assim, a peles bem claras como a minha, dá um contraste legal. Apagado, coisa nenhuma. Olha só, quando tu vê no braço, dá pra ver bem certinho aí, né, gente? Eu acho, pelo menos. Olha esse iluminador, o dourado. É esse dourado aqui, tá, gente? Que eu tô pegando aqui, ó. Ele é muito lindo, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, assim, ó. Olha que lindo. Bem douradão, assim. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu... Ah, não. Dourado não fica bem em mim, porque eu sou muito branca, porque eu sou muito não sei o quê. Porque, gente, a gente tem umas bobagens, umas coisas, olha só que lindo. A gente tem umas bobagens, né, que a gente vai colocando que, ah, tal iluminador, tal tipo de bronzer não fica bom pra pele tal. Ai, gente, não sei. Tô desapegando tudo isso, sabe? Agora eu tô usando o que eu gosto, o que eu quero. Ah, é porque ressalta os poros. Eu tô nem aí, eu quero que se lixe os poros. Olha só que lindo esse blush. Que lindo esse blush rosado com fundo dourado, gente. Olha que coisa mais linda. Ele é super cremoso. Eu vou passar aqui também o swatch pra vocês verem, ó. É esse aqui da paleta, gente, ó. É esse aqui do cantinho. E agora eu vou pegar esse iluminador aqui pra gente terminar o swatch e depois a gente vai passar tudo no rosto. Vamos passar tudo no rosto. Eu vou passar um lado um, um lado outro. Não sei o que que vai dar aqui disso daqui, meu povo. Mas, olha, que lindeza. Brilha muito. Gente, volto a dizer, eu sei que eu tô falando isso, mas ele é muito macio. Porque tem coisa que tu pega assim que é duro. Olha só que lindo isso eu acho, gente. Eu não sei se vocês... É claro que a gente tenta mostrar aqui pra vocês o quão bonito é. Mas eu acho, sinceramente, que ao vivo é muito mais bonito, é muito mais, assim, chama atenção, né? Aquele brilho, assim, quando bate a luz, assim, no rosto. Agora vamos para aplicação e eu já volto. Então vamos lá pra aplicação porque eu sei que tu quer ver no rosto, né? Suot é uma coisa, no rosto é outra. Eu vou começar fazendo contorno aqui com vocês, misturando esses dois marrons aqui, ó. O marrom mais opaco, mas ele tem um pouquinho, assim, ele é meio acetinado, sabe? Vou usar esse aqui e vou usar um pouquinho do bronzer. Vou, então, colocar um pouquinho do pincel aqui nos dois. Dá uma misturada. E aí eu tenho uma dica pra ti que tem dificuldade, que deixa o contorno muito marcado, fica uma coisa muito forte. O que que eu fiz aqui? Eu passei a base. Hoje eu usei essa base aqui da Avon, que eu tô fazendo o teste pra ver aí o pessoal da pele oleosa, se quer saber qual que é a base boa. Resolvi testar essa daqui porque muita gente falou bem dela. E aí eu sempre aplico um pó compacto em cima aonde eu vou fazer o contorno. Isso facilita pra esfumar. Claro que a cor não fica tão intensa, porque se tu vier com a base, ela molhada, né? E aí tu vim com uma coisa em pó, vai grudar mais. Então, como tu passa o pó depois da base, tu tende a conseguir esfumar melhor, tá, gente? Então essa dica eu dou pra quem tem assim, ah, eu não quero que fique muito marcado, quando eu faço não consigo esfumar, passa o pó. Tenta passar o pó primeiro e aí depois tu vem com o pincel, tá? Esse pincel que eu tenho aqui, gente, é de 1900 antigamente, tá? Da Macri Lanho, nem sei o número. Mas é daqueles assim que tem um chafradinho, tá? Geralmente também, como tu às vezes não conhece o produto, pra tu não ir com tudo, o que que tu faz? Dá uma tiradinha assim na mão, numa tampinha, aí eu passo na mão mesmo, ou passo num paninho que eu tenho aqui do lado. Tira um pouquinho o excesso, ou tem gente que dá uma batidinha assim, que a pessoa é chique, gosta de dar uma batidinha assim. Eu já vou dar uma batidinha assim. Meio errada, né, gente? Você sabe como é que eu sou. Aí, enfim, eu venho fazendo contorno aqui, eu vou fazer um contorno não muito forte, tá, gente? Talvez aí pra vocês pareça que está fraco, porque como eu tenho luzes aqui na minha cara, pode ser que pareça que está fraco, tá, gente? Mas aí na vida real a gente fica, senão a gente fica muito marcada. Aí eu gosto de sempre falar que contorno, essas coisas assim, é muito relativo, né, gente? Eu sei que tem gente que não gosta de fazer contorno, e como eu sempre digo na maquiagem, aquilo que tu não gosta, tu não faz, né? Não faz, ninguém é obrigado nem a se maquiar, né? Que derá fazer coisas passas na maquiagem, tu não gosta, não faz, estou só mostrando a paleta, entendeu? Mas eu sei que tem gente que gosta de contornar, como eu, que também gosto de contornar, então eu estou passando aqui, ó, misturinha, embaixo, aqui docinho, aqui, ó. Tu faz aquela esmagrecida e tu vê onde é que é abaixo, aqui daí tu passa, ó. Não vem até muito aqui perto, deixa uns dois dedinhos assim, ó. E assim também, outra coisa, se tu sentiu que marcou demais, o que que tu faz? Já vem com um pincel grande de pó e taca o pó em cima e dá aquela esfumada pra não ficar muito marcado, tá, gente? Se caso tu foi com muita sede ao pote, aí tu consegue dar aquela amenizada, digamos assim. Olha só, um lado aplicado, outro não. Eu, como disse pra vocês, estou pegando leve aqui, não estou fazendo uma coisa muito marcada, tá? Estou tentando mostrar pra vocês aqui que às vezes a intensidade do produto também vai do quanto que tu pega. Tenho que dizer pra vocês que esse produto aqui tem que vir com calma, porque como eu falei pra vocês, ele é bem pigmentado. Eu vou fazer aqui em cima também nesse lado, que eu gosto de fazer que a minha testa também é premiada. E eu gosto de fazer pra dar uma diminuída nela, faço um pouquinho aqui em cima assim, ó. Aí já dá uma enganada, assim, aqueles truques que a gente tenta dar, aquela enganada. Agora eu queria passar com vocês aqui o blush. Vou passar o blush. Esse pincel também, eu nem sei de onde é que é mais esse pincel, que eu acho da beliça, sei lá. Um antigo que eu tenho, isso aqui é mil e não sei antigamente também. Daí eu tenho esses dois rosinhas, né? O rosa com o fundo dourado e o rosa opaco. Eu vou passar o dourado. Eu vou passar o de fundo dourado porque eu vou fazer o seguinte. Desse lado eu vou passar o dourado e desse lado aqui eu vou passar o opaco, tá? Quando eu vier pra esse outro lado aqui, daí eu passo. O que eu queria dizer pra vocês também em relação a blush que tem cintilância? O pessoal começa a dizer que o pessoal que tem poros que nem eu, assim, que tem bastante cicatriz de acne. Ah, é porque daí realça a cicatriz de acne. E eu? Eu não tô nem aí. Eu uso mesmo, porque o meu negócio eu quero brilhar, entendeu? Então se o blush tem cintilança, tá com a cintilância e não quero nem saber. O negócio é ser feliz. E se vai evidenciar minha cicatriz de acne, deixa a cicatriz de acne, entendeu? Ó, ele tem um brilho dourado no fundo, gente. Uma coisa rosada. Tem gente que diz aí que lembra aquele blush orgasmic da NARS. Eu não sei porque não tem esse blush, né, gente? Que ele custa um rim, eu não tenho esse blush. Mas ele deixa o efeito aí bem bonito, né? Ao vivo aqui eu consigo ver bem que destaca bem meus poros, tá, gente? Eu aviso isso porque eu sei que tem gente que não gosta. Mas eu não estou nem aí, entendeu? Eu uso mesmo e é isso aí. Agora eu vou aplicar esse iluminador nessa corzinha aqui rosada, tá, gente? Vamos nesse aqui, esse pincelzinho aqui. Olha, esse aqui dá pra ver o número. Pincel iluminador Macrylan B910. Mas também é de 1900 antigamente esse aqui. Tá? E às vezes também dou uma sopradinha pra tirar o excesso. Olha só que bonito, gente. O pouquinho que eu peguei ainda soprei, vocês viram ali como ele fica bonito. Olha. Não é uma coisa... É um produto que tu pode, se tu quiser mais, tu vem com mais. E se tu quiser mais sutil, tu vem mais sutil, entendeu? Tu pode intensificar. Também outra dica é sempre molhar o pincel. Tu pode vir com o borrifador no pincel, pega o iluminador e tasca que daí tu já vai ter uma... Uma intensidade maior. Eu vou fazer o contorno desse outro lado aqui e vou vir mostrar pra vocês como é que fica o blush rosadinho. Já volto o contorno aqui, o mesmo contorno que eu fiz desse lado. E agora eu vou aplicar aquele blush, esse blush aqui, ó. O rosadinho. Que é opaco, pra vocês verem. Que a gente olhando assim parece que não dá nada por ele, mas ele é muito bonito. Eu limpei o mesmo pincel, tô usando o mesmo pincel, tá, gente? Eu dei uma limpadinha numa toalhinha aqui que eu tenho, que já tá... Meu Deus, a toalha tá pela hora da morte que eu tenho que limpar essa toalha. Olha só, gente. Como ele é gracioso, ele dá um... Um toque de... Aquele arzinho de saúde, sabe? Ai, gente, eu tô usando meio viciadinha em blushes. Até tem que cuidar pra não sair com a chinelada. Aí é aquilo, né? Se tu der uma chinelada muito forte, eu gosto de dizer. Vem com menos primeiro, depois vai construindo camada. Porque se vem com muito, às vezes deixa só com pó compacto por cima. Como eu falei, pega um pincel grandão, bota um pouquinho de pó e tira um pouco. Mas, gente, olha. Arzinho de saúde que ele dá também achei muito bonito. Mas apesar de que esse aqui com brilho, né, gente? Eu não sei. Eu fico em dúvida até de qual que eu gosto mais. E agora vamos passar o iluminador dourado. Que também, pra minha pele, já diz que dourado não funciona muito. Mas não quero nem saber se funciona ou não funciona. Eu vou usar o iluminador que eu quero, entendeu? Eu quero brilhar nessa minha vida. Vou usar esse aqui, tá? Pra mostrar pra vocês como é que é a situação do dourado. Gente, esse dourado é um negócio que vocês vão ver agora. Olha só. Tu aplica, gente, e o bicho brilha. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Não sei se vocês estão conseguindo ter a real magnitude aí do processo. Porque quando a gente... Ao vivo a gente parece que vê mais o brilho, né, gente? Olha só, mas eu passei pouquinho. E olha como é que ficou. Assim, ó. Eu também, no dia a dia, não sou daquelas que andam com aqueles iluminadores, assim... Pá, entendeu? Mas tu gosta também, o negócio é se jogar, né, gente? Agora vamos fazer os olhos. Eu vou pegar esses marronzinhos, esse contorno que tem aqui. Pra gente fazer um olhinho, né? Assim, não. Vamos fazer aquele olhão, coisa. Porque aqui não tem tons muito escuros. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse marronzinho aqui, que é de contorno, com um pincel da Esfumato S14. E vou fazer bem, assim, bem tranquilinho aqui, assim, ó. No côncavo. E se a gente esfumar, sem nenhuma dificuldade, só um... Pra te mostrar que tu pode ter esse produto aqui e ele servir pra ti como sombra também, né? Claro que tu vai ter aí uma alimentação de cor, mas aí tu tem alguns tons básicos aqui. O marrom, que é um marrom, assim, que dá com muitos tons. É um tom que não é muito fechado também, né? Pra quem quer um tom mais aberto aí, consegue fazer, ó. E aí também tu pode ir intensificando, passando as camadas. Porque aí tu vai vendo que quanto mais tu... Quanto mais camadas o produto tu vai colocando, mais intensa ele vai... Aqui nós vamos fazer só uma coisinha mesmo. Se a gente fosse ali na padaria, entendeu? Comprar um pãozinho, a gente iria bem basiquinho, assim, com o marronzinho. E agora eu vou passar o quê? Dourado ou vou passar esse cintilante? Tô em dúvida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mistura. Quando a pessoa não sabe o que fazer, ela faz o quê? Mistura as duas coisas. Eu tô misturando esse iluminador com esse aqui. E vamos ver o que que vai dar. Olha, gente. Me disse não brilha aí, né? Não sei se tu tá conseguindo ver, tá? Se tem a real situação daqui da brilhosidade aqui do negócio. Mas olha isso. E com a maquiagem finalizada aí, ó. Os olhos. Passei o iluminador da mesma forma que eu fiz aqui. Só pra igualar, né, gente? Senão eu ia aparecer aqui no final do vídeo. De um lado, do outro. Todo estranho. Mas eu queria te falar da questão do preço. E se... O que que eu achei dessa paleta? Se vale a pena ou não? Gente, eu tenho que dizer que essa paleta aqui, ela tem uma super qualidade. É muito pigmentada, dura muito, tanto nos olhos quanto no rosto, tá, gente? É um produto muito macio, muito fácil de esfumar. Então, eu me agradei muito desse produto. Eu tenho que te falar do preço, que eu dei uma olhada no site da Quem Disse. E o preço normal desse produto aqui é 140 reais, tá? Não é um produto barato, né? Eu sou obrigada a dizer pra vocês que 140 reais não é um produto barato. Apesar dele ser funcional e ter uma alta pigmentação aí, eu tenho que dizer que 140 é um preço salgado. Mas se eu te contar que eu comprei ela com 50% de desconto. Tu acredita? Sim, eu comprei essa paleta aqui por 70 reais, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, quem quiser aproveitar, é claro. Mas eu não sei ainda se está nessa promoção que eu tô falando, tá, gente? Depois, se não tiver em promoção ainda, tu não briga comigo, porque eu não sei quando é que tu vai assistir esse vídeo. Então, pode ser que quando tu vai ver esse vídeo a promoção já acabou, daí tu, né? Mas eu acho que no preço normal dela, ela já vale a pena, tá? Apesar de ser um produto meio caro, porque tu aproveita ela como sombra, tu pode fazer uma coisa multifunção e tu tem tudo aqui nessa paleta. De contorno e tudo mais. Mas, gente, por metade do preço, vai dizer? Conta aí pra mim se não é um negocião. Eu achei negocião. Então é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero aí de coração ter te ajudado compartilhando a minha experiência usando essa paletinha aqui da Quindice Berenice. Se tu gostou desse vídeo, por favor, clica em gostei aí pra mim, te inscreve no canal, todos aqueles avisos. Geralmente a gente tem vídeos uma vez por semana, tá? E também quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram, que é arroba até em promoção. Lá nos meus stories eu tô sempre compartilhando com o pessoal as diquinhas dos produtos que eu estou gostando, aquilo que tá dando certo, aquilo que também não dá muito certo, eu conto tudo por lá, tá? Então, já me segue. Eu vou deixar um link aqui embaixo, que vai pro post no blog, onde você vai poder ver mais informações sobre essa paletinha. Vai ter os swatches, tem bastante fotos lá. Se caso ficou alguma dúvida, clica aqui embaixo, que lá tem um post completinho, tá? Se caso tu não conhece meu blog, eu quero te convidar a conhecer. Lá tem muitos posts, tá? Tu vai te divertir, tem mais de 300 posts de cosméticos, maquiagem, skin care. Então, se tu não conhece ainda, clica aqui embaixo pra conhecer, que eu tenho certeza que tu vai gostar, tá? E agora eu quero saber de ti. Tu já conhecia essa paletinha aqui da Guedes Berenice? Tu aproveitou a promoção que nem eu? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tá certo, gente? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!